E aqui no Vale do Rio Doce, outro caso de maus-tratos a animais. Um homem foi preso em São Sebastião do Maranhão como suspeito de matar a Pauladas, o cachorro que vivia na fazenda onde ele trabalhava. Quem vai falar desse caso é o repórter Lucas Alves, que está de volta ao vivo. Lucas. É Roberto, pois bem, um outro caso agora de maus-tratos em São Sebastião do Maranhão. A polícia chegou até o homem na fazenda e lá ele confessou ter agredido o cachorro a Pauladas até a morte. Ele disse que espancou o cachorrinho porque o cão teria avançado contra ele. A polícia civil prendeu o homem de 39 anos em flagrante. O suspeito foi conduzido até a delegacia de polícia em Santa Maria do Suaçuí, onde prestou o depoimento. Além da confissão, a polícia civil obteve acesso a um vídeo em que registra o momento que ele agride o cão. A informação também completa agora deste caso é trazida por um vídeo de uma delegada, a delegada Ingrid Prioto, que traz mais informações para a gente. Vamos ouvir. A polícia civil de Minas Gerais, por meio da delegacia de polícia de Santa Maria do Suaçuí, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo suspeito do cometimento do crime de maus-tratos aos animais, no município de São Sebastião do Maranhão. O fato chegou ao conhecimento da polícia civil após acionamento da polícia militar, que foi até o local do fato e localizou o suspeito, que foi conduzido até a delegacia de polícia, onde prestou declaração. Em seu depoimento, o suspeito confessou ter agredido um cachorro utilizando golpes com pedaços de madeira. Esses golpes acabaram ocasionando a morte do animal. Diante desses fatos, foi ratificada a prisão em flagrante delito, imputando ao indivíduo o cometimento do crime de maus-tratos a cães e gatos, que está previsto na Lei dos Crimes Ambientais. Este crime possui uma pena expressiva em razão de recente alteração legislativa, que não admite, inclusive, o arbitramento de fiança pela autoridade policial. Isto posto, o suspeito foi conduzido até o presídio e as investigações seguem. Bom, como disse a delegada Ingrid Priotto, o caso agora, desde a última lei sancionada pelo ex-presidente Bolsonaro, agora o caso de maus-tratos com cães e gatos é tratado com mais rigor pela justiça. A pessoa pode ser presa e cumprir cadeia de dois a cinco anos de reclusão, pagar multa. E este crime agora de maus-tratos é inafiançável. É o que fica para este caso e outros casos que têm acontecido na região de maus-tratos contra animais, Roberto. É, Lucas, é situação triste de fazer isso com o pobre coitado do bichinho lá, que nem sabe o que está acontecendo, na verdade, a força do ódio dessas pessoas, que é uma maldade sem fim. Lucas, obrigado pela sua participação hoje no MG Record, te aguardo amanhã, bom descanso.